Ai, cadê aquelas pessoas? Quem é você? Eu sou o Goku Goku, finalmente te encontrei Vamos lutar agora Muito obrigado Então vamos Filho Vamos começar a lutar Eu acho que você está muito fraco para mim Toma isso Eu acho que eu não vou conseguir Genkidama Essa dor não é, Son Goku Você não consegue me derrotar Ele já está no 3 É impossível isso Ai, droga Ele é muito forte Agora você vai ver Droga Ele é muito forte Eu não vou aguentar Então essa é a forma blu, né? Toma essa e... Não Eu não vou deixar você ganhar O que? Ele é muito poderoso Super Saiyajin 5 Agora ele está na minha forma mais poderosa Toma essa Nossa Não Ele é muito forte Eu não sei Não Não Isso sim É o que eu chamo de forte, Son Goku Você está muito fraco para minha força Hum, moço Que... Que... Impossível Como? Então é essa a sua força Não Essa é a sua força verdadeira, Son Goku Ah, não Mas agora você vai ver Ah, você quer lutar mais Amanhã a gente se encontra E eu espero que você esteja mais forte E mais poderoso Contra mim Ou se não Você tomará mais porrada E morrerá Ok? Pode deixar Haha Começou? Hahaha Agora eu estou No Distrito superior Completo Haha Você acha que isso é completo? Você está tomando muitos socos Você parece um fracote Que acabou de chegar do Do berço Como você é forte Poderoso Mas não é paro para mim Ai Como é possível Ele é tão forte Toma essa Esse Kamehamehameha Eu não vou deixar mais você Me atacar E nem ganhar E nem ganhar Eu nunca mais vou fazer isso Então é isso, né? Você acha que pode me derrotar? Eu posso fazer qualquer coisa Mesmo que eu morra Continua 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 Acabou Acabou